Por maior que esteja sua dor, jamais se abandone. Então, lembre-se que você está com você nesse momento e que, como a gente conversou aqui, tudo nessa vida é transitório. E com a dor não é diferente. A dor de amor, ela tem um prazo para terminar. Mas ela também só vai terminar se você tiver ações condizentes que favoreçam o teu processo de cura. Então, busque ser o seu melhor amigo. Seja o seu melhor amigo, sabe? Então, se ajuda. Eu costumo dizer que a gente não consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, busque se ajudar. Não fica olhando aquilo que te fere, que te machuca. E continue, porque o extraordinário te aguarda. Então, é algo que eu sempre falo assim. O extraordinário te aguarda. Caraca, o melhor estar por vir, né? O melhor estar por vir. E eu queria também deixar um desafio. Um desafio para você aumentar o seu amor próprio. Que vai parecer bem bobo. Muita gente vai achar isso bobo, tá? Mas eu chamo de desafio do meu momento. O que é o desafio do meu momento? É você olhar para o seu dia e falar assim. Tá, eu tenho essas obrigações aqui. Mas eu sou a minha prioridade. Eu preciso me colocar no pedestal e tirar outras pessoas do pedestal. Então, eu vou separar um momento do meu dia para fazer algo por mim. Vou na academia, meu momento inegociável. Eu vou ali, cara, tirar um tempinho para, sei lá, relaxar, fazer algo que eu gosto. Ler um bom livro. Tira um momento para você. Sabe? Para você. Para você olhar para você. Até um momento de silêncio. Sabe? Então, tira um momentinho do seu dia para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a sua prioridade. Tira um momento para você ser a prioridade. Tira um momento para você ser a prioridade. Obrigado.